E aí galera, estamos aqui no terceiro dia da BGS, o Henrique está aqui comigo, está gravando. Estamos aqui no terceiro dia da BGS, eu consegui treinenciar o dos imprensa aqui. E consegui entrar mais cedo, não tem ninguém aqui, está vazio ainda, aqui o stand da League of Legends, o cara está entrando aqui, aqui é o Black Ops 2, aqui eu já joguei, mas infelizmente não pode gravar, e para cá também, lá no final também tem sala de imprensa, beleza? E o Henrique está aqui chamando para a gente jogar o Black Ops 2, não sei se a gente vai conseguir, não tem ninguém aqui agora, mas vamos ver, então daqui a pouco eu volto, e cara, olha isso, muito foda, então é isso galera, valeu. E aí, estamos aqui de novo, o Zé já chegou aqui, e tem uma pessoinha aqui, né? Tem várias pessoinhas, que não foi mostrada aqui ainda. Pessoas bobas, pessoas muito bobas, que abusam da gente. Pessoas bobas, pessoal, caiu aqui, caiu aqui, caiu aqui, caiu aqui. Ai, não caiu, não caiu, não caiu. Que isso? Esse de negócio é atrás do Bruno, onde é que está o Bruno? O Bruno está lá na entrada espira do Noctis. Bora! Cara, eu vou conhecer o Noctis hoje. O Noctis? A gente não vem perto para chegar a ele. Ah, é verdade, ele é baixo. Então galera, daqui a pouco eu volto, mostrando mais coisas para vocês. Esse é o cara é um gay. O Kaique é gay. E estamos de volta aqui, já que eu não mostrei aqui os estandes para vocês, mas só vou dar uma passeada rápida aqui pela VGS. Vamos só, aqui está o estande do FIFA. A galera fica jogando aqui, tem sempre campeonato por aqui. Aqui está o estande da Electronic Arts. Electronic Arts, não, Electronic Games. Electronic Arts. Electronic Arts, é isso aí. Point Justice. Ali estão os estandes da Evermedia, onde fica a galera, o Colono, o Funk, etc. Aqui está o Deep Soft, Assassin's Creed 3, Capcom. Aqui ela está trazendo... O Arada estava aqui ontem, mas agora não está aqui. O Henrique está aqui. Vamos jogar Borderlands 2. É, a gente vai jogar Borderlands 2 daqui a pouco. Aqui está o estande da Sarai. O estande da Sarai é bacana, mas eu não estou com dinheiro para comprar. Tem o estande da Bethesda aqui, que está com o Tonerats. A gente pode jogar aqui. Vamos ver se eu consigo jogar hoje daqui a pouco. Já que eu não joguei o jogo ainda e ver se eu quero comprar depois. Aqui tem do Borderlands 2. Olha isso. Muito foda. Aqui o da Capcom, que tem o Devil May Cry, Resident Evil 6 e Lost Planet 3. A gente não conseguiu jogar Devil May Cry ainda. Eu vou ver se eu consigo hoje. Além da o do Bass. É um estande bem grande mesmo. O pessoal fica jogando no Granato. Aqui do Tekken. Tekken... Derby Tournament 2. O Henrique está aqui atrás olhando para mim. Eu estou fazendo um tour pelo... O estande da Play TV. Ontem eles estavam gravando aqui ao vivo. O Guilherme e o Luciano Amaral. Estavam gravando o combo e gravando o Mok também. Aqui o da Hyper-X da Kingston. O TH-DAMO estava aqui ontem. Mano. Calma aí. Olha só. Muito da hora. Eles ficam ali atrás o TH-DAMO. Aqui do Halo 4. O Zé, claro. Veio logo para cá. Aqui, olha. O estande da Xbox. Será frente? Tem um estande do Tibia ali. Até a... Não, não. Esse não merece ser mostrado. Não. Ali do lado é sempre a área de... Vamos dizer assim, de comércio, né? Ali do lado, olha. O pessoal abaixo aqui joga com revista, camisa. A mesma coisa é lá do lado direito. E logo do lado da... O estande da Xbox 360 da Microsoft está aqui o estande da Sony. Já está trazendo aqui alguns jogos bem bacanas. Tem o LittleBigPlanetCard. Tem God of War ali. Wonderbook. Tem o The Vikings Attack. Tem o Vita aqui para a gente jogar, olha. Na hora que a gente quiser também. Aqui tem o Resistance 3. Kills on 3. Incomes 2. 3, nossa senhora. Incomes 2. All Stars Battle Royale. Está aqui o... Com o PS3. E PS Vita. Aqui o... O Cross Brataform. O PS Vita e o PS3. A gente pode jogar aqui nos dois também. Tem aqui o MotorStorm. Vico e Uncharted 2. Isso daí é bizarro. Trazer o 2 e trazer o 3. Aqui o Sly Cooper. Que a gente pode jogar no PS Vita. Eu joguei. Está bem bacana o jogo. E o melhor estande que eu achei que foi o da Nintendo. Olha só. Está gigante. E vai estar ali. Não é porque é quase o mesmo tamanho da Sony. Mas... Ele está bem mais organizado. Olha só. Aqui a parte do Nintendo 3DS. A gente pode jogar aqui o Nintendo 3DS, o XL e o normal. É o modelo antigo. Com alguns jogos. Tem Kit Icarus. Tem Mario, Mario Kart. E aqui dentro é onde está o mais especial que é o Wii U. Tá? Eu já joguei. Já gravei vídeo para vocês. E... Não sei se está postando esse vídeo aqui. Mas... Com certeza eu vou mostrar para vocês algumas coisinhas do Wii U. E vou falar sobre ele também depois. E ali atrás... Também tem Nintendo 3DS. Nintendo 3DS. Agora foi certo. E... A gente pode jogar também a hora que a gente quiser lá. E é isso. Tem mais um estande aqui da... Da Razer. Tem do APB Reloaded aqui. Tá muito bacana essa BGS. Tá bem harmonizada. Pena que quando a galera chega fica lotado. Mal dá para andar aqui. Ali tem um estande da Level Up. Que sempre tem campeonato de Combat Arms. E alguns jogos. Tem o jogo Mario também. Que está tendo campeonato direto ali. E é isso. Fiz um pequeno tour aqui pela BGS. Qualquer coisinha. Qualquer estande especial. Eu volto aqui para mostrar para vocês. Falou! Tchau! 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 Tchau!